Bom, vocês! Eu espero que você esteja muito bem. Eu trouxe uma receita hoje rejuvenescedora de pele, para você que está precisando melhorar a sua pele com um resultado mais rápido, um resultado profissional, mas não quer regastar muito, quer usar coisas acessíveis, produtos acessíveis ao alcance de suas mãos, mas que venha te trazer um resultado profissional. E essa receita de hoje a gente vai trazer exatamente isso, um resultado profissional de tratamento para rugas e para manchas do rosto. É uma receita que contém ativos esfoliativos, é cicatrizante, regeneradora de tecidos, estimula o colágeno, elimina as manchas da pele, pode ser usado porque tem melasma, só aquelas manchas de gravidez, aquelas manchas escuras, manchas hormonais, desaparecem com essa receita, porque ela penetra facilmente na derme e epiderme e também hidrata a pele, gente, profundamente. Antes de ir para o vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui para ajudar na divulgação e me mostrar que você está gostando dos vídeos do canal. Deixe seu comentário aqui abaixo, quantas perguntas você quiser, quantas sugestões de vídeo eu vou ler e vou te responder o mais rápido possível. É somente através do seu comentário é que eu sei que você esteve por aqui assistindo esse vídeo, participando. Então me conte o nome da sua cidade, tá bom? Coloca aqui embaixo. Agora vem comigo para o passo a passo dessa receita, gente, que é simplesmente espetacular. Você vai gostar. Vamos lá. O primeiro ingrediente, gente, que vamos usar aqui, a maioria das pessoas tem em casa. É a glicerina. Essa glicerina aqui, gente, eu paguei menos de R$ 3,00 nela. Por que nós vamos usar a glicerina? Porque ela vai hidratar a pele profundamente, juntamente com os outros ingredientes, vai eliminar as células mortas da pele. Por promover também uma camada protetora sobre a pele, ela evita o ressecamento, ela mantém a água na derme e epiderme. Por isso é importantíssimo. Por quê? Porque você vai prevenir as rugas, vai prevenir as manchas do seu rosto. Então, essa ação da hidratação e da proteção da sua pele é ideal. Por isso vamos usar a glicerina aqui. Vai ser somente uma colher de café da glicerina, é o suficiente. O próximo ingrediente que vamos usar, eu acredito que você tem na sua casa sim. É esse aqui, gente. É o açúcar. É o açúcar cristal. Esse açúcar, gente, é o açúcar comum que você tem na sua casa. Olha pra você ver. Esses que tem grândulos normal, grande, você vai usar esse açúcar que não é o refinado. Por que nós vamos usar? Porque ele vai ajudar a eliminar as células mortas da sua pele mais rapidamente. Vai promover, então, a descamação desses tecidos envelhecidos. Vai deixar a pele com toque acetinado, além de ser emoliente na hora de tirar esses problemas de pele, que são essas células mortas, também vai hidratar a pele. Gente, no primeiro dia de uso, o toque é acetinado quando você faz uma mistura caseira como essa usando o açúcar. Nós vamos usar aqui nessa receita uma colher de sopa do açúcar cristal. E o próximo e último ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser esse aqui, olha. Vai ser o vinagre de maçã. Por que nós vamos usar o vinagre aqui? O vinagre de maçã, ele tem que ser um orgânico, porque ele contém toda a propriedade que sua pele vai precisar. Toda a propriedade rejuvenescedora vai ajudar a estimular o colágeno na sua pele, que é a proteína que dá aquele fortalecimento à pele. Vai eliminar toda a mancha do seu rosto, rugas. Vai deixar sua pele super saudável. Ele é riquíssimo em antioxidante, contém vitamina A, vitamina C, que são vitaminas da beleza. Então, o vinagre de maçã é a peça coringa para você ter um resultado desejado. Nós vamos usar aqui somente, gente, também, aqui vai ser uma colher de chá. Uma colher de chá é o suficiente para fazer essa mistura. Você vai misturar bem. Fica assim, bem fácil. Eu vou te explicar como que você vai aplicar na sua pele. Essa etapa é muito importante. Você pode usar no rosto, nas mãos, no colo e no pescoço. Você vai pegar um pouco desse produto aqui e passar nas suas mãos, limpas e secas, no seu rosto, limpo e seco, e promover uma leve esfoliação de aproximadamente 3 minutos. Tem que ser leve, tá, gente? De 3 minutos. Depois disso, vai deixar agir na sua pele por 40 minutos. Depois de 40 minutos, você vai enxaguar. Quando estiver enxaguando, você vai fazer mais esse movimento aqui, tá? De esfoliação para eliminar o restante das células mortas. Você vai fazer isso na sua pele somente duas vezes na semana. E sua pele ficará incrivelmente bem tratada. E qualquer coisa que você aplicar na sua pele depois dessa receita, vai penetrar facilmente, tá bom? E o vinagre, gente, para quem tem esporos dilatados, vai ajudar a equilibrar o pH da pele. Então, vai deixar sua pele super lisinha. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, me demonstre deixando seu joinha no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui abaixo para que eu saiba o que você esteve por aqui. Deixe suas perguntas, sugestões de vídeo, para que eu saiba da sua participação. E confira se você ainda está inscrito no canal com o seu sininho ativado. Você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau.